Eu sempre fui um admirador de carteirinha do seu blog. Quando eu, pastor em Paramotí, no qual Deus nos concedeu a oportunidade de estarmos lá 4 anos e 15 dias, nós todos os dias acessávamos o seu blog. E quando saímos em outubro de 2010, ali do Paramotí, que viemos aqui para a Suíça brasileira, aqui o Pacuti, nós não perdemos o costume também, porque eu sou declinado a usar e assistir do que é bom. E não querendo jogar lantejolos em você, mas as verdades elas têm que ser ditas. O seu blog é um blog inteligente, é um blog sério, é um blog imparcial, e é uma bandeira que Paramotí tem. É uma voz dos excluídos, é uma voz daqueles que não têm voz, nem na Câmara, nem na Prefeitura, e nem também no Poder Judiciário. Nem muita gente, às vezes, tem a coragem de chegar a um juiz, a um promotor, para expor os seus prejuízos, as suas percas. E você faz essa voz em Paramotí. Os incomodados lhe atiram pedras, os incomodados lhe criticam de modos não corretos, mas é porque é o seguinte, o seu blog é um balde de água de sal. E o balde de água de sal, quando você joga numa multidão, ele só vai arder naqueles que estão feridos. E ali em Paramotí tem alguém com as feridas meio abertas, meio infeccionadas, meio não toda infeccionada, que a gente conhece. Então, parabéns, está completando cinco anos o blog, né? Cinco anos. Cinco anos o blog. E eu tenho esses cinco anos de acompanhamento, porque passei quatro anos em Paramotí, estou aqui há um ano e nove meses em Pacuti, e todos os santos dias que eu abro a minha internet, que eu abro o meu notebook, eu vou no baladeiro de Paramotí. Meus parabéns e que ele complete vários cinco anos. E se cuidem os que não zelam por esse município tão necessitado. É um pouco. Obrigado.